Lindbergh conheceu sua esposa Maria Antônia numa passeata pela democracia em 93. São casados há 25 anos e juntos têm três filhos. Eles são um exemplo de amor, respeito e perseverança. Sabem que os principais valores de uma sociedade são ensinados dentro de casa, no convívio com os filhos, que aprendem que quando existe cuidado, existe uma família, seja ela como for. Legenda Adriana Zanotto